Ligar meu radiozinho, soltar aqui uma musiguinha e me deitar um pouquinho que eu já trabalhei demais. Tô cansado, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ver o que tu vai dizer. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia. E atenção, você, cantora, quer gravar um CD? É. Ô, Vandinha, minha filha, traz uma caneta aí, mulher, pra os outros aqui no telefone ligeiro, menina. O que foi, papá? Tem o telefone aí, minha filha, e olha aqui, uma caneta, uma caneta, minha filha, pra não acate o número. O que tinha traz aí pra mim ligeiro? É só ligar e marcar. Se você é cantora, é isso mesmo que você ouviu. Quer gravar um CD? A oportunidade é essa. Venha mostrar o seu talento e se tornar uma cantora famosa. Nota aí, nota aí, nota aí, nota. Ligue agora mesmo para... Vou notar aqui, vou notar, vou notar. 9-81-31-2304 e venha fazer um teste. Programa Mano Santana, primeiro lugar no coração do povo. Alô? É o Zé Leitão, da Gruvila Sindelândia, 50 mil. É, papá, porque eu tenho uma filha e o sonho dela é gravar. Eu queria levar ela numa gravadora aí. Tem como a gente levar ela aí? Diz mesmo. Falou? Tem? Oh, beleza, graças a Deus. Eu vou lá e chamo de pé. Olha. É. Tudo dá de me ouvir não, filho da pé. É isso mesmo, é o Zé Leitão mesmo. Vou levar a minha filha. Ela tem o sonho de gravar, de cantar. Ah, eu vou levar ela lá nessa gravadora. Muito bem, obrigado. Tô às suas ordens. Oh, minha filha, nós vamos lá. Oh, beleza. Programa Mano Santana, de Imperatriz do Maranhão, via satélite, pra todo o Brasil. Bom dia, meu amor. Vai lá, da filha, guarda essas coisas aí, viu? Vou me deitar aqui, tirar o soneca. Eu tô cansado demais. Eu tô cansado demais. Eu tô cansado demais. Eu tô cansado demais. Vai lá, tá? E aí E aí E aí E aí O cowboy Ô patrão Pois não patrão? Olha, pega esse cavalo Tira o arreio dele E vou na cidade Vou resolver umas coisas lá, tá bom? Sim senhor Tá nas suas mãos Ok E aí 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 Vem. Bora. Pessoal. Aqui na cidade tá muito longe. Cadê vocês? Bora vambora E aí E eu só falo de pegar o Lopéu. Então despedir do povo. Vamos despedir do povo. Ora triste.